Acertei esse desafio do Corinthians Estou disposto a ajudar a equipe no que for preciso, estou aqui de corpo e alma O meu pensamento é sempre marcar muitos gols, com certeza, em qualquer jogo que eu entrar vou procurar fazer isso O Corinthians é isso aí mesmo, é sofrimento, é alegria e eu aqui sou mais um que vem aqui para ajudar o grupo Vim para o Corinthians ganhar título